Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Passando hoje para deixar uma mensagem rapidinho para todo mundo, uma palavra hoje falando de coragem, de ânimo, e essa coragem e ânimo, essa palavra, eu quero trazer da Bíblia mesmo, a respeito de uma pessoa, de um personagem da Bíblia, chamado Neemias, e nós vamos ler aqui juntos em Neemias capítulo 2, a partir do 1 ao 3, e ele fala assim, o que vou contar aconteceu quatro meses mais tarde, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi, o rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então, eu fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste, quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, e está em ruínas, e os seus portões estão todos queimados? Há um século, a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, e ninguém nunca havia conseguido reconstruir. E eu falo de coragem, por que eu trago Neemias? Porque quando a gente fala de Neemias, vamos lá pensar juntos, pessoal, Neemias, ele era o colpeiro do rei. Como o colpeiro do rei, ele era uma pessoa de confiança, porque o colpeiro, naquela época, o que ele fazia? Servia ao rei os alimentos, a comida, o vinho, e o vinho, nessa época, ele simbolizava o que? Alegria. Então, sempre que eu imagino que Neemias ia servir ao rei, ele ia sempre com muita alegria, muito feliz, né? Ao ponto de que, nesse dia, o rei percebeu a fisionomia de Neemias, e perguntou para ele, por que você está com semblante triste? Se você não está nem doente, alguma coisa está te deixando triste, né? E o rei fala aqui, né? O rei nunca me havia visto triste. Então, isso é muito bacana, até porque serve para nós mesmos, né? Que sermos conhecidos como pessoas felizes, pessoas alegres, né? E isso é muito bacana. E o legal é que Neemias, ele foi corajoso e audacioso, e ele falou para o rei. Mas, rei, eu estou triste mesmo, eu não estou doente. Sendo que o problema é que a minha cidade, onde meus antepassados estão enterrados e vivem, elas estão completamente destruídas, os portões estão queimados, né? E eu gostaria muito de ir à minha cidade e reconstruí-la. Então, esse é o contexto da história de Neemias. E por que eu trago ele como coragem? Porque Neemias, ele se dispõe, né? Assim, a reconstruir essa cidade. Ele coloca em jogo ali o trabalho dele, ele coloca em jogo ali e toda a confiança em que o rei tinha com ele, né? Sem saber se, de fato, o rei iria liberar a ida dele ou não. E lá na frente, nós vimos que o rei libera a ida de Neemias, né? E isso é muito bacana, essa coragem dele. E nós precisamos também, no meio de coragem, assim como Neemias teve, de enfrentar, de saber que aquele desejo, aquela insatisfação que ele sentia, na verdade, era algo que Deus tinha colocado dentro dele. Que era algo que Deus tinha colocado para que ele se levantasse e juntassem pessoas para que pudessem reconstruir a cidade. Se nós trouxermos isso para o dia de hoje, às vezes nós nos sentimos meio assim um pouco, digamos, inconformados com a atual situação, mas nada mais é do que Deus, assim, chacoalhando para que a gente possa levantar, levantar a cabeça, erguer o queixo, olhar para adiante, olhar para o alto, né? De onde vem o nosso socorro bem presente. Então, que a gente possa ter ânimo, fique feliz, alegre e que possa avançar. Então, é isso que essa leitura tenta nos ensinar, né? Lá no versículo 4 até o 8, ele vai falar assim, e o rei pergunta, então, o que quer que eu faça? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei, se o senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse, então eu pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrades Oeste, em instrução para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma outra carta, a Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu irei morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Então, se você tem convicção de que Deus está com você, meu irmão, não tenha medo, não. E você tem que ter o quê? Tem que ter preparação, você tem que ter estratégia. Qual foi a estratégia aqui de Nemias? Ele disse, senhor, se o senhor me liberar, eu vou. Agora eu preciso de duas coisas. Uma carta para passar pela floresta, para que me liberem. E uma segunda carta para que eu fale com a Asaf, que era o guarda da floresta, para que ele me disponha de madeiras, porque eu irei precisar de madeiras para a reconstrução do templo e da cidade. Então, não tem que parecer igual um doidinho. Ah, beleza, eu agora vou trabalhar em algum lugar, eu agora vou trabalhar com internet, eu agora vou trabalhar com mídia social. Mas sem preparação, sem capacitação nenhuma, não adianta. Então, esse momento que nós vivemos agora, ele está muito propício a isso, a essas mudanças, esse desejo que já vinha tendo no nosso coração. As pessoas estão liberando gratuitamente aí, várias empresas conhecidíssimas aí, estão liberando vários sites, vários aplicativos gratuitos no qual nós podemos nos capacitar. Então, duas coisas são essenciais. Coragem para esse momento, para enfrentar tudo isso, e precisamos de preparação. Foi o que Neemias teve. Ele teve coragem, teve ousadinha de falar com o rei, e teve preparação. Ele disse, Senhor, eu vou. E o rei questionou, mas com quanto tempo você voltará? E ele disse, eu voltarei, mas eu preciso de um tempo. Eu vou, mas eu preciso de duas cartas, eu preciso passar, eu preciso de matéria-prima. Então, ele tinha o foco, ele tinha uma preparação, ele tinha um objetivo. E lembrando, ele era o quê, gente? Ele era engenheiro? Ele era pedreiro? Ele era chefe de obras? Mestre de obras? Não, ele era colpeiro. Então, amigo, não se limite ao que você faz hoje. Não se limite porque hoje você é apenas um gerente, ou porque você é apenas um consultor de vendas, ou porque você é um contador, ou porque você é um... não sei qual a sua atividade. Mas não se limite a ela. Deus lhe deu capacidade para ser muito mais. Então, comece a agir, comece a se vestir, comece a mentalizar o que você quer ser lá na frente. Então, é isso que Deus quer para nós. E é isso que eu queria trazer no dia de hoje. Coragem, força, ânimo, que Deus é conosco. E se Deus é conosco, ninguém será contra nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Obrigado por entrar na casa de vocês. Obrigado por vocês estarem junto comigo aqui nesse canal. Então, inscreve no canal, dá um like, e coloquem aí os assuntos que vocês querem compartilhar juntos comigo. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe.